A gente coloca para gravar aqui, gravando na nuvem, ok, vamos dar início. Esse Shabbat, o próximo que está entrando, ele é chamado Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol quer dizer o Grande Shabbat. Por que ele é Shabbat o Shabbat Hagadol? Então fala para nós, a Alaha, que esse Shabbat é Shabbat o Shabbat Hagadol. O que aconteceu nesse Shabbat, um grande milagre. E por isso então, esse Shabbat é chamado Shabbat Hagadol por causa do Grande Milagre que aconteceu. Qual foi o Grande Milagre de Shabbat Hagadol? Então, a Alaha fala para nós o seguinte, que no ano que o povo de Israel saiu do Egito, Pesach, que era 15 de Nisan, caiu numa quinta-feira. Na véspera, ou seja, na quarta-feira à noite, quer dizer, quinta-feira à noite, cada um tinha que fazer uma oferenda, um sacrifício de um cordeiro, que era na verdade o Corban Pesach, o cordeiro pascal. Só que em vez de jogar o sangue no altar, que eles não tinham altar, eles jogaram o sangue nos umbrais da porta. E Deus, quando ele viu o sangue nos umbrais da porta, ele pulou sobre os umbrais e salvou o povo judeu e trouxe, foi naquela noite, a praga dos primogênitos. Só que quatro dias antes desse dia da oferenda do cordeiro pascal, a oferenda foi no dia 14, foi numa quarta-feira à tarde, eles comeram na quarta-noite. Quatro dias antes era dez de Nisan, então Deus falou nesse dia que cada um mishru, o khulachem tzol. Cada um tinha que pegar um cordeirinho e pegar esse cordeirinho e fazer, preparar ele para o Corban Pesach. Ou seja, e está escrito, Cada um ia pegar um cordeirinho, vai amarrar no pé da cama e vai guardar ele por quatro dias até o momento de fazer o cordeiro pascal. Quer dizer, dia dez, eles tinham que pegar já o cordeiro, eles tinham que realmente amarrar ele no pé da cama, guardar ele, E preparar ele para que quatro dias depois, eles iam fazer o Corban Pesach. O motivo que a chama mandou pegar o cordeiro pascal quatro dias antes, qual o motivo? Afinal de contas, eles iam fazer uma oferenda? Ele ia fazer oferenda, na verdade, somente no dia 14, porque precisava já, no dia 10, já separar o cordeirinho. O que realmente era necessário isso? Então, o motivo para isso é porque o povo de Israel, quando eles estavam no Egito, eles estavam numa situação espiritual muito baixa. O Zóra Sagrado falou que eles estavam em 49 níveis de impureza. Se eles chegassem a um nível a mais, eles não iam mais sair do Egito. Estavam na situação muito baixa. Então, Deus quis tirar o povo do Egito. Ele falou, ele precisava trazer, o povo precisava ter méritos, fazer uma mitzvah, para amarecer a saída do Egito. Então, por isso, na noite anterior à saída, eles fizeram duas mitzvot. O Corban Pesach, a oferenda do cordeiro pascal, e o Brit Milá. Os homens fizeram o Brit Milá naquela noite. E esses foram os dois sangues que eles tinham na noite. O sangue da oferenda e o sangue do Brit Milá. Mas, como eles estavam ligados com a idolatria do Egito? E a idolatria, naquele momento, era o cordeiro. O cordeiro era chamado, eles idolatravam o cordeiro. E o motivo que eles idolatravam o cordeiro era muito simples, porque no Egito não tinha chuva. Mas, uma vez por ano, o Nilo se enchia e ele transbordava e irrigava todas as terras. De lá, vinha a parnaçar para o ano inteiro. E quando isso acontecia, na época de Pesach, que é a época que o signo é a Iris, é o carneiro. Então, eles achavam que o carneiro é o responsável por toda essa bonança do Egito. Então, eles idolatravam o cordeiro. Era para eles a idolatria. Então, como o povo de Israel estava entrando na ideia dos egípcios? Também estavam começando a ficar idólatras. Então, Deus falou, Mishu. Mishu quer dizer, aproximem para vocês um cordeiro. Mishu quer dizer também, Mishu e Dechem, livrem suas mãos da idolatria e pegam o cordeiro para fazer dele o cordeiro pascal. Quer dizer, eles pegaram o cordeiro que, na verdade, simbolizava a idolatria do Egito. E, com isso, eles separaram o cordeiro pascal. Nisso, eles ganharam duas coisas. Primeira coisa, eles se afastaram da idolatria. Eles pegaram o cordeiro para sacrificar, se afastaram da idolatria e fizeram a mitzvah do cordeiro pascal. Então, isso foi por isso que eles precisavam, quatro dias antes de Pesach, pegar esse cordeiro para serem merecedores da redenção. Só que, aquele dia, eles saíram de Pesach numa quinta-feira, dia 15. Aquele dia, aquele dia 10, caiu no Shabbat. E cada um, então, foi lá pegar um cordeirinho e amarrar no pé da cama. Acontece que o cordeirinho, como nós falamos, era a idolatria do Egito. Então, os sacerdotes da idolatria deles, que eram os sacerdotes? Eram os primogênitos. Eles eram sacerdotes no Egito. Eles viram que os judeus estavam pegando o cordeirinho, que é a idolatria deles. E falaram, o que vocês vão fazer com isso? Eles falaram, olha, daqui a cinco dias, Deus vai tirar o povo do Egito. E Deus vai matar naquela noite todos os primogênitos. E ele falou que aqueles que querem se livrar dessa praga, pegam o cordeirinho e amarram no pé da cama, que aí, realmente, eles vão se livrar dessa praga. Então, quando os sacerdotes viram que o povo de Israel, eles estavam pegando o cordeirinho e amarrando na perna da cama para sacrificá-los, que é a idolatria deles, o certo seria eles brigarem com eles. Não, essa é a nossa idolatria. Mas não aconteceu isso. O que aconteceu foi justo o contrário. Os primogênitos, recebendo essa advertência que eles iam matar, que Deus ia matar todos os primogênitos, eles ficaram com medo, eles eram sacerdotes. E eles foram até seus pais, falaram, olha, isso que nós ouvimos dos judeus. E olha, e Deus já trouxe nove pragas. E Deus mostrou que, realmente, todas as pragas ocorreram. Se essa acontecer, é o nosso fim. Então, eles falaram para os pais, mandem os judeus embora. Libertem os judeus. Que, afinal de contas, daqui a quatro dias, é o prazo final. Então, os pais falaram, que bobagem. Deixa isso de lado. Isso é tudo coisas antigas. Vamos continuar com os judeus como escravos. Está indo muito bem. Aí, então, o que aconteceu? Os primogênitos começaram a forçar os pais a mandar embora os judeus. Os pais não queriam. Então, o que ocorreu no Egito, uma guerra civil. Os próprios primogênitos pegaram armas e foram enfrentar seus pais. E mataram muitos egípcios, que eram primogênitos, eram muitos primogênitos. E muitos egípcios mataram muita gente. E foi uma guerra civil que, realmente, matou muitos egípcios antes da saída do Egito. Então, isso aconteceu naquele Shabbat. No Shabbat anterior à cena do Egito. E isso foi considerado Nesgadol. Um grande milagre. E, por isso, o Shabbat, antes de Purim, que aconteceu esse milagre, é chamado Shabbat Agadol. O grande Shabbat. Quer dizer, é, aquilo que nós, é, 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 é. Antes de Pesach. Antes de Pesach. Estou falando o que eu falei? Estou falando de Purim. Eu estou indo em Purim. Estamos indo em Purim. Então, o Shabbat anterior a Pesach, ele é chamado Shabbat Agadol. O grande Shabbat. Porque, na verdade, aconteceu nele o Nesgadol. Um grande milagre. Então, isso que nós comemoramos nesse Shabbat, o Shabbat Agadol. O Rebbe, ele pergunta aqui algo muito óbvio. Nós tivemos tantos milagres na saída do Egito. Nós tivemos o milagre das dez pragas. A própria morte do primogênito foi um milagre totalmente sobrenatural. E a abertura do mar, um milagre maior ainda. Tantos milagres nós tivemos na saída do Egito que foram milagres totalmente sobrenaturais. Mas, esse milagre que aconteceu em Purim, é, desculpe, em Purim, outra vez em Purim. Esse milagre que aconteceu no Shabbat Agadol, não é nada de especial. O que especial tem aqui? Os primogênitos estavam com medo da sua própria vida. Vendo que realmente o que Deus prometeu, ele cumpriu. E estavam com medo que mais uma vez ia cumprir. Então, eles foram ganhar contra os pais, para forçar os pais a mandá-los embora. Uma coisa natural, não tem nada de milagre aqui. É realmente, como se fala, uma coincidência que justamente isso aconteceu. Mas, não é um milagre. Então, por que nós chamamos que isso aqui, não somente é um milagre, mas é um Nesgadol, um grande milagre. Que grande milagre tem aqui? Uma coisa natural. E o Talmud nos diz, que sobre essa guerra, consta no versículo, Lemaquei Mitzrayim Bib Chorei Hem. Nós falamos isso aqui, em toda Shabbat, na nossa oração. Que Deus castigou os egípcios com os seus primogênitos. A explicação literal é que Deus castigou os egípcios, matando os seus primogênitos. Mas, conforme a interpretação do Talmud, que Deus castigou os egípcios através dos primogênitos. Os primogênitos foram aqueles que foram ganhar contra os pais. Ele mudou um pouquinho a conotação do passuk. Mas, realmente, essa explicação combina com as palavras que Deus castigou os egípcios, através da guerra que os primogênitos ganharam contra os pais. Então, a pergunta, por que que isso aqui, apesar de que foi realmente um milagre, uma coisa grande, os egípcios próprios, mas o que que tem de tão especial? Que a Torá, que o nosso sábio, o Dagmará, nos chama isso aqui de Nes Gadol, um grande milagre, a tal ponto que o Shabbat inteiro recebe esse nome, Shabbat Gadol, um grande Shabbat. Por que é maior esse milagre que todos os milagres que nós comemoramos em Pesach, que são milagres muito maiores? Então, o Rebbe explica da seguinte forma. Esse milagre, esse milagre que aconteceu no Shabbat Gadol, apesar de não ter nada sobrenatural, mas ele demonstra esse milagre, o objetivo final da escravidão do Egito e da saída do Egito, e do êxodo do Egito. Esse milagre, ele demonstra o objetivo de todo o êxodo. Que, afinal de contas, não dá para entender toda a história da saída do Egito. O povo de Israel foi escravizado, e Deus mandou Moshe para tirar o povo, e mandou 10 pragas, e cada vez chegou e advertiu Moshe, Moshe foi lá, advertiu, parou, Olha, Shalach etamib e Yavduni, mandem meu povo embora e eles vão servir. Se não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Para que Deus precisa de tudo isso? Uma vez estava discutindo o Hasid com o não Hasid. E o não Hasid perguntou, Por qual é o objetivo de você estudar Hasid? Então, o Hasid fez para ele uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Será que Deus pode destruir o mundo em um segundo? O outro pensou, pensou, e falou, lógico que pode. Deus manda um fogo enorme, maior que o mundo, e vai destruir o mundo em um segundo. Então, esse Hasid falou, Oh, está vendo? Isso que dá não estudar Hasiduto. Se o teu Deus precisa de um fogo grande para destruir o mundo, então ele é muito limitado, ele é muito pequenininho. O meu Deus não precisa de nada disso. Deus está criando o mundo a cada segundo. Se ele quer destruir o mundo, é muito simples, é só deixar de criar, o mundo vai voltar a ser zero. Se Deus queria acabar com o Egito, mandava um fogo, ou tirava o nome dele do Egito, que é bom. Desintegrava na hora. E o povo saía. Para que precisava mandar Moshe Rabbeinu? E Moshe Rabbeinu convencer, ou parou-se a mandar o povo embora, e falar alguma vez, duas vezes, Shalach, Hamiv e Yavdun, e caso contrário, se não acontecer isso, aquilo, aquilo. Os Hasidim contam, que quando o Alter Eber, ele foi preso. Quando o Alter Eber foi levado para a prisão. Ele perguntou para o Hasid, tem uma história inteira, ele perguntou para um Hasid, que se chamava Leshmou Munkas, se ele deve ou não deve ir para a prisão. Então o Hasid olhou para o Rebbe e falou, Rebbe, eu acho que o senhor tem que ir para a prisão. Uma ou duas. Se o Rebbe é Rebbe, nada vai acontecer. Pode ir, nada vai acontecer. Mas se o Rebbe não é Rebbe, então o Rebbe merece ir para a prisão, que mandou enganar os Hasidim em tanto tempo. Então ele falou, o Rebbe tem que ir para a prisão. E eu mando a Shalach. Se o Rebbe é Rebbe, então realmente ele tem que ir para a prisão. Se não é Rebbe, então por que ele enganou os Hasidim em tanto tempo? Os Hasidim falam que se o autor Rebbe quisesse, ele não ia para a prisão. Ele perguntou, ah, o que ele ia fazer com todo o império czarista que eles estavam realmente querendo levar o Rebbe para a prisão? O Rebbe queria ir em um segundinho, ele ia mandar, tudo se ia desintegrar, acabar, não ia ter mais Rússia, não ia ter Putin, não ia ter mais nada disso. Tudo isso ia acabar em um segundo. Mas o Rebbe não queria destruir as forças da natureza. Ele queria ir para a prisão de uma forma natural, e os próprios, os próprios, a própria polícia, o próprio governo devia entender a grandeza do Rebbe, a grandeza de Hasidim, e libertar o Rebbe. Por quê? Porque Deus criou a natureza, a natureza faz parte da obra divina. E nós não estamos aqui para destruir a natureza, nós devemos fazer a natureza ser usada em prol do serviço divino. Para isso que Deus criou o mundo. Deus criou o mundo para que ele tenha dirá betartonimus, os mundos inferiores que a natureza que Deus criou, eles têm que ser, o objetivo deles é servir a Deus. Nós devemos usar a natureza em prol do serviço de Deus e não quebrar a natureza. Uma vez, está escrito na Gadá de Pesach, na explicação do Rebbe da Gadá de Pesach, que na casa do Alter Rebbe tinha uma caixinha de rapé, que ela era feita de ouro, e foi quebrada, o Alter Rebbe quebrou ela, era feita de prata, não era de prata, e o Alter Rebbe quebrou ela, por que ele quebrou ela? porque ele queria usar a tampinha da caixa como um espelho do Tufelir. Qual era a história? A história foi que um tinha um Balchuvá, que ele deu para o Alter Rebbe um presente, uma caixinha de rapé, de prata. E o Alter Rebbe falou, imagina, tem um órgão do corpo que não tem prazer mundano, que é o nariz, e agora eles querem também tupir ele com prazer mundano, então ele falou, não vou usar isso aqui. Ah, mas ele me deu de presente. Então ele falou, ele quebrou a caixinha e usou a tampa da caixinha como espelho para o Tufelir. Quando o Tzema Tzedek ouviu essa história, ele falou, essa história não está correta. Porque o vovô não quebrava nada, o Alter Rebbe não quebrava nada. Provavelmente a caixinha era feita de duas peças, e tinha um fio de prata que juntava as duas peças. O Alter Rebbe só tirou o fio de prata e automaticamente ficou um espelho. Porque o meu vovô não quebra a natureza. O objetivo nosso não é quebrar a natureza, não é pegar a caixinha e quebrar. Usar a caixinha em prol do serviço de Deus. Então ele só tirou o fiozinho de prata do meio. Que o Alter Rebbe, se ele quisesse, ele acabava com toda a Rússia, ele não ia para a prisão. Mas ele não queria acabar com a natureza. Porque a natureza é uma obra divina. E quando Deus criou a natureza, nós devemos respeitar a natureza, porque Deus criou assim. Por que a gente precisa quando está doente ir para o médico? É só rezar para Deus. Dar um jeitinho. E Deus dá um jeitinho, a gente resolve. Mas Deus quer que use as forças da natureza. Está escrito O médico tem direito a curar, porque Deus deu para ele essa força, porque a pessoa tem que usar as forças da natureza. Ah, e tem outros jeitinhos de se curar? Tem. Não é isso que Deus quer da gente. Por isso, quando o Rebbe dá brahote, ele fala, tá bom, tu dá uma brahama, vai para o médico. Mas temos que usar as forças da natureza. Quando o povo de Israel estava no Egito, o objetivo que eles estavam no Egito é que eles tinham que elevar o Egito, que era o lugar mais imoral do mundo, e levar o povo egípcio para conhecer a Deus. Transformar para eles reconhecerem a grandeza divina. E quando Moxer Abeno, ele foi, quando Deus falou para Moxer Abeno, vai, fale com Paró para tirar o povo de Israel. Então Paró falou, Hashem mandou tirar o povo do Egito. Qual foi a resposta de Paró? Loiadat et Hashem. Eu não conheço esse Hashem que você está falando. Esse Deus eu não conheço. Eu não conheço esse Deus. Então Deus falou, eu vou trazer para eles dez pragas. Sabe para quê? Vida tem que a minha Hashem para que vocês reconheçam que eu sou Deus. O motivo que Deus trouxe às dez pragas foi como resposta a esse dito de Paró. Falou, Loiadat et Hashem eu não conheço Deus. Ah, não conhece? Tá bom? Agora você vai conhecer. Vou te apresentar. Moxer Abeno falou que você vai sofrer dez pragas. Depois você vai conhecer Hashem. Depois você vai saber aquele Hashem que você falou, Loiadat et Hashem. E quando estavam nas últimas pragas Moxer Abeno falou que Deus falou o seguinte. Deus está falando o seguinte. Sabe por que? Você se salvou até agora das pragas e o próprio Paró não morreu? Por que é que é Maditita? Eu quero te mostrar a minha força. O Bavur para que o meu nome seja contado em toda a terra. Então o objetivo de Deus não era quebrar o Egito. é fazer o Egito reconhecer a Deus. Saber quem é Deus. E por isso está escrito que no momento que houve a abertura do mar todos os egípcios morreram. Menos um. Paró. Por que? Para que Paró reconheceram. Agora eu sei quem é Hashem. Ele era o rei deles. Ele simbolizava todo o Egito. Então ele precisava reconhecer a Deus. Então isso foi por isso que Deus trouxe a destruição do Egito aos poucos com as pragas cada mês. até que os próprios feiticeiros falaram essa praga aqui nós estamos vendo o dedo de Hashem. Quando Deus mandou sangue os feiticeiros criaram sangue. Quando Deus mandou sapo eles criaram sapo. Quando Deus mandou pior eles não conseguiram. Eles disseram aqui é tal dedo de Deus. E isso era o objetivo. Que eles reconhecessem a Deus. E isso foi o motivo das dez pragas. Mas na verdade as dez pragas é como a história que nós falamos antes. O Alter Eber não quebrava ele transformava. As dez pragas na verdade quebraram os egípcios. Eles ficaram sem o que beber a água virou sangue rã sapos em todas as casas piolhos animais ferozes quebrou os egípcios. Eles se quebraram. Eles reconheceram a Deus mas eles foram quebrados. Aqui não é o objetivo final. Nós falamos que Deus não queria quebrar a natureza. Deus queria transformar para que a natureza próxima reconhecer a Deus. Mas as dez pragas o que aconteceu inclusive a praga na abertura do mar foi contra a natureza. Então isso foi uma quebra da natureza. O objetivo não foi alcançado totalmente. Está lógico que através disso os egípcios e Paró reconheceram a Deus. Mas eles reconheceram a Deus porque a natureza foi quebrada. e o objetivo final é que a natureza reconheça a Deus e não que ela se quebre para se revelar a Deus. Então por isso o milagre que aconteceu no Shabat a Gadol isso foi sim o Nes Gadol. Isso foi um grande milagre. Qual foi o milagre? Não aconteceu nada. Não caiu um raio do céu. Não foi que trouxe gelo com fogo. Isso não. Os primogênitos ficaram com medo de ser mortos depois de quatro dias. eles foram convencer os pais. Os pais não queriam. Os próprios primogênitos ganharam contra os pais. Aquilo era tudo era um grande milagre mas é um milagre revestido na natureza. Nada de sobrenatural. Uma guerra civil que nem está acontecendo agora na Ucrânia. Tudo dentro da natureza. Não faz parte das revelações das pragas do Egito. Nada. Então fala para nós o Talmud isso foi um Nesgadol. Isso foi o maior milagre. Nesgadol. Sabe por que ele foi um grande milagre? Que é um milagre que não quebrou a natureza. Que chegou ao seu objetivo final. Ele ficou dentro das leis da natureza e a própria natureza se transformou em prol dos judeus. Os próprios primogênitos que eles eram os sacerdotes de toda a ideologia pagã do Egito. que eles simbolizavam a sabedoria máxima do Egito. Eles se viraram contra os pais para libertar o judeu. E isso foi o Nesgadol. Um grande milagre. Não que quebrou a natureza. Foi o único milagre de todos de Peisar que transformou a natureza e não quebrou a natureza. E por isso isso é chamado Nesgadol. Um grande milagre. E por isso esse Shabbat é chamado o Shabbat Agadol. O grande Shabbat. Porque nele aconteceu o Nesgadol que de todas as histórias que aconteceram no Egito. Eles estavam esperando quando vai chegar esse ápice que os próprios egípcios vão poder lutar para limpar o deles. Isso aconteceu naquele Shabbat. E por isso isso é chamado o Shabbat Agadol. E isso acontece no Shabbat antes de Peisar. Ele é antes de Peisar para mostrar que ele é até maior do que Peisar. Tudo que vem antes ele é maior. Ele é a causa. A causa de Peisar. A causa é maior que a consequência. para mostrar que todos os milagres que nós comemoramos em Peisar na noite do Seder, etc. Eles vieram como consequência desse milagre de Shabbat Agadol que realmente houve uma transformação total na natureza. E é esse o objetivo de Deus na criação. Deus não quer que nós quebramos a natureza mas transformamos a natureza em prol do serviço de Deus. E isso que é o assunto de Shabbat Agadol. E por isso realmente foi um mês Agadol. Nesse Shabbat Agadol várias porções podem ser lidas nesse Shabbat dependendo do ano. Pode ser lida Pachat Vaikra pode ser lida Tzav pode ser lida tantas parções podem acontecer pekudei e mesmo no ano bissexto pode ser Pachat a Kremot. Esse ano Shabbat Agadol como acontece em alguns anos caiu na porção de Metzorah. Metzorah quer dizer uma pessoa a tradução da palavra Metzorah uma pessoa que foi acometida por a doença de Tzarat que as pessoas chamam de lepra que na verdade não é lepra é uma mancha na pele branca que realmente é uma doença que atacava a pele superficialmente. E a Parashah chama Metzorah Parashah do Shabbat Agadol chama Metzorah Metzorah é uma doença na época do Talmud era considerada uma doença gravíssima que não tinha cura de tal forma que nem hoje em dia nós não falamos o nome daquela doença nós falamos Yenemach aquela doença na época do Talmud eles não falavam Metzorah Tzarat eles usavam outro nome Davarachel aquela doença porque era uma coisa muito grave e nós sabemos que uma Parashah não pode receber um nome de alguma coisa negativa como nós damos o nome de uma Parashah Metzorah e justamente quando no Shabbat Agadol Shabbat Agadol merece uma Parashah com um nome um pouquinho melhor um Shabbat que tem um grande Shabbat que aconteceu um grande milagre antes de Pesach antes de Dalanista há 120 anos nós chamamos aqui Metzorah como a gente está chamando isso de Metzorah na verdade na época do Rebo anterior quando ele queria falar que esse Shabbat é Metzorah ele não falava ele nunca chamava o nome dessa Parashah ele falava chamava que Neuramam chama Zot-Tie Otahara outro nome Metzorah ele não chamava e assim também nas gerações anteriores esse nome Metzorah não era usado que é um nome muito ruim a pessoa não pode lembrar coisas negativas mas pode atrair para ele coisas negativas como nós chamamos uma Parashah de Metzorah atualmente todo mundo chama essa Parashah de Metzorah sem gaguejar sem pensar duas vezes Metzorah mas como pode ser nós estamos usando um nome tão ruim para o nome de uma Parashah o Rebo explica o seguinte o Lukutay Torá ele explica que essa doença de Tzarat era uma doença muito negativa mas na verdade ela era algo muito elevado muito positivo era algo muito elevado essa doença e é explicado no Zohar Sagrado que essa que essa doença simboliza de Nim Kashim que são são forças são forças severas duras do mundo de Atzilut que elas simbolizam na verdade grandes revelações divinas que o mundo não consegue aguentar por isso eles sentem como se fosse uma doença mas são poderosíssimas as luzes divinas e por isso ela só acomete essa doença grande Sadikim não é qualquer um que pode pegar por isso hoje em dia ninguém tem essa doença depois que foi destruído o Beit Hamikdash ninguém fala mais por isso a gente nem sabe o nome dessa doença porque ela não existe mais porque para receber aquela doença ele explica no Lukutay Torá tem que ser uma pessoa que ele é completa que ele não tem nenhuma falha que ele por dentro é totalmente completo o único problema que ele tem é algo superficial que fica por cima da pele dele mas aquilo não entra dentro dele mas como nossos olhos eles olham somente o superficial somente a coisa por fora então para nós nós vemos o Metzorá uma coisa terrível olha ele tem Tzarat mas se nós vamos meditar na grandeza isso aqui Tzarat simboliza uma revelação muito elevada está certo que podia passar sem isso mas no momento que isso já acontece nós temos que saber que é algo muito profundo mas atualmente isso aqui não é revelado Tzarat é uma doença como toda doença na época de Mashiach nós vamos ver que Tzarat é algo muito elevado de tal forma que como nós falamos aqui ontem um dos nomes de Mashiach a Agmará pergunta em Masakha Sanhedrin qual é o nome de Mashiach então a Agmará fala tem vários nomes um fala que ele não se chama Yanai outro fala que o nome é menachem que o outro um fala que é menachem mas ele fala agora tem uma ideia na Agmará que existe que o nome de Mashiach é Chivra de Veirebi Chivra o branco da casa do Rebi que é o branco Metzora que é aquele que tem Tzarat que é uma doença branca isso é o nome de Mashiach um dos nomes de Mashiach é Metzorah Mashiach Mashiach é a pessoa mais perfeita que tem como a gente deu o nome para ele de Metzorah e a Agmará nos conta que ele se encontra entre aqueles Metzorahim que estão na porta de Roma e ele está cuidando das suas feridas etc contamos essa história ontem mas por que nós chamamos Mashiach de Metzorah que na verdade Metzorah simboliza revelações divinas muito poderosas que quando ela se chega aqui embaixo o mundo não aguenta isso aqui então aquilo fica sendo algo negativo mas Mashiach vai ser aquele que vai revelar no mundo como isso aqui no fundo no fundo é algo totalmente positivo e se nós vamos olhar na nossa paraxá que fala sobre Metzorah o que fala na paraxá qual é o contexto desse passuk Zot Tietorah 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 a pessoa foi curada o que tem a ver um correndo aqui onde aparece porque o correndo que ele tem que trazer a pureza do Tzarat mas na verdade quando a pessoa vai estudar o Talmud ele vai ver que Tzarat quem é cometido de Tzarat é uma pessoa que tem esse pecado aquele pecado lachonará e fala mal do outro e que ele tem enfim tem vários e vários pecados que leva a pessoa para ficar Tzarat por outro lado nós falamos que são luzes elevadíssimas que não é qualquer um que possam amém pessoas então como isso funciona então na verdade existe um dito no Pirkei Avot que ele fala para nós o seguinte Hevei Bitalmidav Shel Aron Hevei ele fala seja dos alunos de Aron Ele olhava para a pessoa pior que seja ele sempre encontrava um lado positivo dele mas quando ele via uma pessoa totalmente afastada ele chegava até ele e falou olha como eu gosto de você você é realmente uma pessoa que é meu amigo eu tenho a alegria de ser o teu amigo e o outro pensava se ele soubesse como eu estou afastado ele jamais ia falar isso comigo e ele acabava se aproximando para aturar e lendo ele contrigava seja os alunos de Aron o famoso Arona Coen Arona Coen fazia isso ele aproximava as pessoas através do amor uma vez tinha um professor que escreveu para o Heber que ele tenta usar essa fórmula de Aron e não dá certo ele vê um aluno que está mal e ele chega até ele e fala oh como eu gosto de você como realmente eu tento e não dá certo a fórmula não está dando certo Toreba respondeu Aron gostava ele de verdade você está apenas usando falsidades Arona de verdade você só todo mundo sabe quando a coisa é falsa então Arona ele olhava e encontrava o lado positivo se você vai olhar o Metzorah você vai encontrar uma lista de pecados isso aquilo aquilo outro mas quando um Coen que vai ver ele vai enxergar somente coisas positivas eu não vejo nada que negativo oh você tem você é uma pessoa muito elevada então como ele te purifica o Metzorah o pai é lá correndo você leva o Correndo o Correndo vai sair para ver ele o Correndo consegue olhando o lado positivo que é a verdade transformar todo o lado negativo daquele judeu e realmente ver que ele é um merecedor de grandes bênçãos e é isso que vai fazer Mashiach no mundo Mashiach vai chegar no momento que o mundo inteiro vai pensar oh esse mundo não tem jeito o Talmud nos diz que Mashiach vai chegar ou numa geração que todos eles são pecadores ou numa geração que todos eles são Sadiqim uma vez alguém chegou para o Rebbe e falou para ele olha todos Sadiqim nós não vamos conseguir então vamos fazer todos os pecadores aí Mashiach vai chegar vamos todo mundo pecar acabou Mashiach vai chegar vamos abandonar tudo então o Rebbe falou que tem três pessoas do mundo que não vamos deixar isso acontecer o Rebbe falou dois nomes de Sadiqim e falou e o nome do Rebbe nós não vamos deixar que o mundo seja todos eles pecadores não vamos deixar então nós temos que ser então todos Sadiqim uma vez alguém perguntou para o Rabino Moshe Feinstein que ele era um dos maiores legisladores de Alahá nessa época como que nós podemos explicar Mashiach vai chegar ou que todo mundo é pecador ou que todo mundo é Sadiqim Mashiach não vai chegar então não vai chegar é impossível você não consegue o povo de Israel tem e tem Teraman Shafash falou que isso está falando isso está falando sobre a nossa geração isso está falando sobre a nossa geração a nossa geração são todo mundo de Sadiqim todo mundo justos imagina uma geração como essa depois de dois milênios nós fomos exilados o que aconteceu com qualquer povo que foi exilado depois de 50 anos acabaram eles perderam toda a identidade nosso povo dois milênios está exilado milhares dezenas e milhares de judeus cumprindo o Shabat indo para a sinagoga rezando fazendo questão de cumprir as leis os mínimos detalhes e mais centenas de milhares pelo menos o básico vamos lá na sinagoga Yom Kippur não pensa que é fazer um seida era assim por diante aonde existe um povo assim todos são Tzadikim assim explicou Ramon Shefash ai você vai em Israel você vai naqueles Kibbutzim você vai ver judeus unindo Yom Kippur fazendo churrasco com porco isso é Tzadikim como pode ser Ramon Shefash falou eles também são Tzadikim porque o que Deus quer de um povo que está há tanto tempo dois milênios no exílio todo mundo vai ser 100% eles não foram educados nisso perderam a educação eles são chamados Tinokot Shanishbu crianças que eles foram que eles foram aprisionados entre Goim eles perderam a identidade não porque eles queriam perder porque eles não foram educados para isso e o Rambam fala que se tem uma criança que foi educada entre Goim nunca sabia do judaísmo e de repente ele chega e quer se aproximar ele é chamado um Tzadik que ele não é culpado dos pecados dele ele falou que então toda a geração são Tzadikim então se você olha com os olhos para essa geração e fala essa geração como a Shea não vai chegar nem hoje nem amanhã estamos perdidos mas se você olha com os olhos do Corrêne ele vai ver que nessa geração é uma geração mais elevada que nunca tem uma geração tão grande assim então ele falou esse é o dia do Metzorá como a gente purifica o Metzorá o Bala Corrêne tem que olhar para o Corrêne o Corrêne consegue olhar para ele da maneira correta e isso é exatamente o assunto do Tzadikim Metzorá na época de Mashiach o que era considerado totalmente negativo até agora vão entender a grandeza disso sabe que é Tzadikim é um nível espiritual muito forte Mashiach vai ser Metzorá para chegar disso aqui precisa um nível especial por isso atualmente nós chamamos essa parasha de Metzorá que para nós Metzorá deixou de ser um palavrão deixou de ser um nome feio passa a ser uma coisa elevadíssima porque na geração de Mashiach vai ser transformado para o negativo aqui nós vemos que o contexto de Pachá de Metzorá é exatamente o contexto de Shabatagadol qual foi o Nesgadol o Nesgadol foi que os próprios primogênitos egípcios que simbolizavam o contrário da santidade eles próprios ajudaram o povo de Israel a sair do Egito a transformação no nível mais baixo em elevação espiritual olha eles estão ajudando a gente a sair do Egito e isso é o assunto de Metzorá a transformação de algo que era tão negativo conhecido como tão negativo em todas as gerações que agora isso aqui é uma coisa positiva exatamente o mesmo assunto aquilo que era o mais baixo sendo revelado como sendo a coisa mais elevada quando o Mashiach vai chegar o profeta está isso na Aftará no último dia de Pessah lá está escrito que o povo de Israel quando o Mashiach chegar eles vão dizer Eu agradeço a Shem por tudo que me fez sofrer vai voltar a sua ira e vai nos consolar o que quer dizer isso que agradece a Shem por tudo que a Shem nos fez sofrer agradece a Shem pelas coisas boas que aconteceram então alguns comentam agradeço a Shem que por mais que eu sofri finalmente saímos do sofrimento mas não é isso a linguagem do versículo é agradeço a Shem por tudo que me fez sofrer na época de Mashiach nós vamos entender como todas as privações todos os sofrimentos do Galut na verdade eram grandes bênçãos eram coisas elevadíssimas Metsorah era algo muito sublime nós vamos entender como Golah todo exílio faz parte da Geulah Golah e Geulah são as mesmas letras a única diferença que existe entre Golah e Geulah é o Aleph o Aleph quer dizer a revelação divina quando a gente encontra na Golah no Galut a presença de Deus nós enxergamos a Geulah nós enxergamos a redenção essa diferença entre Golah e Geulah então quando chegamos no Shabbat Agadol sabe qual a grandeza do Shabbat Agadol que nós conseguimos enxergar que tudo aquilo que até agora pensávamos que era ruim, negativo tudo isso aqui é bom tudo isso aqui é muito positivo muito elevado e todas as coisas que a gente achava que realmente não tem jeito coisas na nossa vida que desgraça porque isso veio acontecer justo comigo nós descobrimos como isso aqui é a luz não é que está no fundo do poço é o próprio poço é a luz o próprio túnel é a luz não que está no fundo no final do túnel isso é o próprio a luz nós entendemos que o próprio Galut é a luz não que a Geulah vai revelar a luz que está no final do túnel não nós estamos já vivendo nessa luz e é isso que é o assunto de Shabbat Agadol a grandeza revelar como o negativo na verdade ele é totalmente positivo ele é muito elevado e isso que é o assunto também de Pachat Betzorah Zot Tie Torata Metzorah essa é a lei do Betzorah no dia da supureza como dia que nós vamos entender que realmente ele é totalmente puro ele é totalmente elevado nessa semana depois de entre Shabbat Agadol e Pesach nós temos a data de Yudal 11 de Nessan aniversário do Rebbe 120 anos do Rebbe o Rebbe ele falou que desde pequeno quando ele ia para o Rebbe ele estava esperando a época de Mashiach aquela época tal que sobre ela está dito Otcha Hashem Canav Tabi eu agradeço a Hashem por tudo que me fez sofrer ele entende que a revelação de Mashiach vai ser tão grande que todos os sofrimentos que nós tivemos antes vão se transformar naquele momento em algo positivo ele falou a vida inteira eu esperei por isso e o Rebbe não ficou na esperança ele conseguiu mostrar para o povo inteiro como todas as desgraças que aconteceram na história o Rebbe sempre foi a luz a fonte de luz para revelar as coisas boas antes da guerra dos seis dias estavam preparando eles estavam preparando em Israel dezenas de milhares de túmulos para os soldados que com certeza iam morrer na guerra em seis dias milagrosamente infelizmente algumas centenas foram embora mas todo inimigo desapareceu em seis dias o Rebbe prometeu antes da guerra dos seis dias que não tem que ter medo então vamos colocar Feliz vocês vão ver que realmente milagres vão acontecer o Rebbe falou o Rebbe falou isso aqui assumiu sobre si antes da guerra dos seis dias o mundo inteiro estava falando o contrário o mundo inteiro estava prevendo uma grande destruição o Rebbe falou vamos colocar Feliz o Rebbe fez o Mepisat Feliz falou vamos colocar Feliz o Rebbe transformou a maior desgraça que podia acontecer no maior milagre da história da história de Israel a guerra dos seis dias quando teve a guerra do Golfo que essa o inimigo não quero falar o nome dele ia mandar aquelas bombas em Israel e uma só tinha poder destruir cidades pessoas que estavam fugindo de Israel o Rebbe falou o lugar mais seguro é ir para Israel o Rebbe falou vamos viajar para Israel nesse momento tinha uma família que passou no Rebbe uma família de brasileiros falaram para o Rebbe que nós estamos voltando para o Brasil que nós estamos comendo as bombas o Rebbe falou que pena vocês vão perder os maiores milagres que aconteceu nessa geração uma pena que vocês estão indo embora vão perder os maiores milagres e realmente a gente vê que o Rebbe sempre conseguiu encontrar nas grandes desgraças que aconteceram no mundo o Rebbe encontrava o dia da pureza e assim também na nossa geração quando todas as profecias estavam falando que o povo judeu vai acabar a assimilação vai acabar com o povo judeu que é pior do que qualquer outra guerra pior que o holocausto o Rebbe transformou a assimilação como um objetivo dezenas de milhares de shluchim no mundo inteiro milhares de shluchim agora com seus com seus ateptos dezenas de milhares de shluchim no mundo inteiro o trabalho deles fizeram uma guerra contra a assimilação que a assimilação saiu fugindo logicamente ainda não está está muito ruim mas ela o que que aconteceu o número de pessoas que voltavam pessoas que não sabiam que eram judeus que voltaram aderiam judaísmo uma coisa impressionante o Rebbe não ficava desesperado com situações o Rebbe aproveitava a situação o Rebbe aproveita a situação como um trampolim para crescer e é isso por isso no Shabbat a Gadol uma preparação não somente para Pesach mas também para Yudal porque o Gadol o grande da nossa geração o Rebbe está comemorando o seu aniversário e com certeza esse foi o trabalho dele o Kohen que sempre encontrava o lado positivo de cada judeu e ainda pegava pega cada judeu e faz dele uma coisa especial um diamante que o Rebbe falou contar os judeus é contar diamantes quando nós estamos nesse Shabbat Shabbat a Gadol nós realmente conseguimos aprender a lição do Shabbat a Gadol olhar para o mundo com outro prisma olhar usar os óculos certos para olhar para o mundo olhar o mundo para o lado positivo que realmente tudo que as pessoas falam lá atrás isso é impureza isso é ruim eu fulano e tal tudo isso aqui faz parte da obra de Deus e Deus vai mostrar e Deus não quer acabar com a sua obra Deus quer que a obra reconheça a grandeza de Deus a natureza vai reconhecer a grandeza de Deus o objetivo final de tudo isso aqui vai ser concretizado no momento que o mundo inteiro vai ser transformado num lugar próprio para a presença divina que o objetivo de Deus é fazer do mundo inteiro uma moradia para Deus quando toda a matéria quando todas as coisas mais adversas vão reconhecer a grandeza de Deus vão se transformar em algo positivo então automaticamente isso aqui já é a Geulah isso já é a redenção que a Geulah não é que precisa chegar a Geulah a Geulah já existe só precisa revelar essa Geulah através de colocar o Aleph dentro da Geulah colocar o Aleph dentro do diáspora que é de transformar o Metzorah o negativo em totalmente positivo e dessa forma nós vamos já estar entrando vivenciando esse momento da Geulah que seja em breve para todos nós que ainda hoje à noite nós possamos pegar a carona em todos os ensinamentos e até trazer para cada um para si sua própria Geulah particular revelar o lado adivino que se encontra dentro de cada um e cada um fazendo isso vai ser uma revelação do lado divino do mundo inteiro e o mundo inteiro vai chegar para a Geulah total e completa e vamos transformar todo o Metzorah todo o Galú todo o exílio uma grande fonte de luz para todo o povo de Israel e fazer isso aqui não somente um Shabbat Hagadol uma semana inteira Hagadol um mês inteiro Hagadol um ano inteiro Hagadol uma vida inteira Hagadol que seja em breve para todos nós se Deus quiser Amém 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 Escoiado Escoiado Imagina Imagina Deixa eu só tirar Tudo bom Boas notícias Amém Muito bom Calabro Tudo bom Amém 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 Obrigado.